Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como personalizar o telefone de vocês da maneira que ele pareça um iPhone, um iPhone 14. Mas antes eu quero pedir que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, porque isso é muito importante. E, sem mais delongas, bora para o vídeo! O primeiro passo que você tem que fazer é entrar na Play Store, vir aqui e digitar iOS 14. É importante você ficar atento, que normalmente ele talvez não possa ficar aqui na primeira colocação, mas você tem que olhar aqui a avaliação 4.8, o que você deve instalar. Que no meu caso ele é o primeiro, então eu vou instalar. A segunda coisa que você tem que fazer é instalar esse daqui também, mas só se você quiser que a tela de bloqueio fique igual a de um iPhone. Se você não quiser, não precisa. Eu vou baixar aqui para mostrar como é. Bom, agora é só esperar. Está quase instalando aqui. Após baixar, você vai entrar nele. Vamos entrar aqui. Abrir. E... Aguardar um tequilo, né? Você vai aceitar todas as permissões necessárias que o aplicativo pede. Depois, você vai sair do aplicativo. Na hora que você sair, vai aparecer isso daqui. Aí você clica. Opa! Você clica. Clica aqui em Entendi. E pronto. Viu como é fácil? Bom... Eu acredito que muita gente vai estar se perguntando, mas não trava? Bom, o meu telefone é um Galaxy J1. Ele é daqueles bem antigos. Não travou. Já faz um tempo que eu uso, não travou no meu telefone. Então, se o seu telefone é um pouco mais novo do que o meu, eu tenho certeza que também não vai travar. Mas escreve aqui nos comentários. Diga para mim. Bom, aqui agora é a tela de bloqueio. Você vai entrar nela. Permitir. Você vai apertar aqui. Você vai apertar em OK. Você vai aceitar essas notificações. Você vai aceitar aqui OK. Você vai aceitar aqui iOS Launcher também. E pronto. Olha só. OK. Opa. De novo. E pronto. É basicamente isso. O telefone fica igual um iPhone. Um iPhone atualizado. Olha que bonitinho. Eu realmente acho super lindo. Olha como pode ver no meu telefone. Não está travando. Está se passando super bem. Já uso faz um tempo. Então, desculpa a moto. Já uso ele faz um tempo. Sei que não trava no meu telefone. Mas, se você não sei eu travar, escreve aqui nos comentários para mim. Bom, gente. Também queria agradecer. Eu queria agradecer muito do fundo do meu coração. Pelos 100 inscritos que vocês me deram. Eu estou muito feliz com isso. Muito obrigada mesmo. E é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam bem. E tchau.